Seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Super Shopping Entende Tudo. No vídeo de hoje veremos as ofertas do nosso parceiro Shoptime. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Mixer Mundial. Com 20% de desconto, R$ 159,92 em uma vez no cartão. Forno elétrico 48 litros Mundial. Com 13% de desconto, R$ 400,19 em uma vez no cartão. Cafeteira Filco. Com 12% de desconto, R$ 510,31 em uma vez no cartão. Sanduicheira Mundial Ultra. Baixou, R$ 96,80 em até 9 vezes sem juros no cartão. Mixer Philips Valita. Com 9% de desconto, R$ 299,98 em até 12 vezes sem juros no cartão. Forno elétrico Filco. Forno elétrico Filco, 46 litros. Com 38% de desconto, R$ 449,99 em até 12 vezes sem juros no cartão. Sanduicheira Mini Grill. Com 5% de desconto, R$ 80,90 em até 8 vezes sem juros no cartão. Aspirador de pó Britânia. Com 15% de desconto, R$ 135,99 em uma vez no cartão. Aspirador de pó Vertical Mundial. Com 15% de desconto, R$ 144,49 em uma vez no cartão. Purificador de água superalcalina ionizada com ozônio. Com 6% de desconto, R$ 2.599,00 em até 12 vezes sem juros no cartão. Cafeteira Jarra Térmica Oster, 18 xícaras. Com 15% de desconto, R$ 254,99 em uma vez no cartão. Cafeteira Expresso Oster Caputino. Com 5% de desconto, R$ 799,90 em até 12 vezes sem juros no cartão. Purificador de água Eletrolux Bivolt. Baixou R$ 749,99 em até 12 vezes sem juros no cartão. Jogo de toalhas banho 4 peças. Com 15% de desconto, R$ 159,89 em até 12 vezes sem juros no cartão. Jogo de toalhas banho 5 peças. Com 10% de desconto, R$ 188,91 em uma vez no cartão. Jogo de toalhas banhão mais rosto 5 peças. Com 12% de desconto, R$ 96,71 em uma vez no cartão. Adquira os produtos através do link que está na descrição do seu vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Atenção! Os preços apresentados no vídeo podem sofrer alteração a qualquer momento. E são de total responsabilidade do Shoptime. Obrigada por assistir!